Música Olá galera, tudo bem? Novamente aqui, fazendo um vídeo pra vocês Agora, interrompendo um pouco a minha série lá do London Eu queria mostrar pra vocês um final aqui Que é muito interessante Muito instrutivo E eu queria mostrar pra vocês Que estudando finais e táticas A gente pode melhorar nosso rating E subir cada vez mais Esse final é muito interessante Olha, preste atenção como é que está a posição aqui As brancas estão com uma torre, um bispo e um peão Certo? As pretas tem o rei e três peões Só que esse peão aqui, na coluna G, já está quase promovendo Só que ele está atacado por um ator Um outro peão aqui em H4 O rei centralizado O peão, a última jogada foi das pretas Eles fizeram um cheque no rei Então eu vou ter que tirar o cheque do rei do cheque De posição de cheque Só que é o seguinte Aparece que está tudo perdido Que as pretas vão ganhar Eles vão promover A torre vem aqui e pega a dama Ou esse peão aqui vem aqui e protege esse peão aqui Então parece que está tudo perdido Vai dar pretas Mas tem um jeito das brancas ainda ganharem esse jogo As brancas jogam Dão uma pausa E vejam como é que vocês fariam para ganhar esse jogo É muito interessante A jogada que as brancas têm que fazer Espero que você tenha achado Bom, a primeira coisa que as brancas têm que fazer É tirar o rei do cheque Então elas saem Elas não tomam o peão Elas fazem uma oposição a este rei Eu vou mostrar para vocês por que Aí o que acontece O lance do próximo das brancas Vai ser tomar esse peão Para não deixar coroar Então as pretas protegem ele com H3 Agora vem o lance muito sutil das brancas Elas não vão tomar aqui Porque se tomar O outro peão toma E promove As brancas vão jogar o bispo aqui Em F1 As pretas Ou tomam e promovem Ou vem para cá e promovem Só que se vier aqui em G A torre vem aqui E toma Então vai perder Então ele vai sair As pretas vão tomar esse bispo aqui Vão promover para a dama Essa é uma dama Aqui agora Bom E agora O que fazer As brancas vêm aqui Na coluna E E dão um cheque no rei O rei não consegue Nem para a coluna D E nem ficar nessa coluna Então o rei tem que sair Da direção da torre Então elas vêm para cá Por exemplo E aí a torre vem aqui em F8 Dá um cheque E toma esta dama Certo? Tomou a dama Beleza Agora nós estamos com uma vantagem Agora é tranquilo Agora é tranquilo O rei vai vir aqui Para proteger seu peão Você vem com a torre aqui As pretas Podem fazer isso aqui Ou vem com o rei para cá Você toma Tranquilamente E agora você Promove o seu peão Aqui do outro lado Né? E aí não dá mais para alcançar O rei não alcança Porque está fora do quadrado Né? O que acontece? Você vai fazer uma dama E final de dama Com o rei É vitória Para quem está com a dama Né? Não foi um final Muito interessante Isso aí? E espero que vocês tenham gostado Deixem seus comentários O que vocês acharam E realmente Esse final está ganhando Muito obrigado E até o próximo vídeo Tá bom, galera? Valeu